Fala aí pessoal, tudo beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou ensinar você como cancelar o agendamento de um Pix no banco Inter. Mas antes do primeiro passo, não esqueça de se inscrever e ativar as notificações do canal. Então vamos para o passo a passo desse tutorial. No primeiro passo desse tutorial com o aplicativo Inter aberto no seu aparelho, selecione a opção Ver Extrato. No extrato da sua conta, localize a opção Agendamentos. Agora você vai selecionar o agendamento Pix que deseja cancelar. Nessa página, selecione a opção Excluir Agendamento. Temos aqui a seguinte mensagem, deseja excluir esse agendamento, ao excluir o pagamento agendado não será realizado, aqui você vai selecionar a opção Excluir. E pronto, o agendamento da transferência Pix foi cancelado. Então é isso aí pessoal, e vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado de mais esse tutorial aqui no canal, e caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir mais vídeos como esse, um grande abraço para todos e nos vemos no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!